Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao meu canal. Você que é assinante ou você que apareceu aqui por, sei lá, tipo, pelas correntezas do acaso. Enfim, eu sou Psychonaut, esse nome que tá escrito aqui em cima, que na verdade eu nem sei se é assim que se pronuncia. Também conhecido como Samuel Coelho, ou Samuel Coelho, também conhecido como Psychonaut. Proprietário do canal Psychonaut YouTube, complicado, né? Eu, recentemente, consegui uma licença pra minha filha ao Machinima, que é a rede que meio que cuida da parte legal das pessoas que fazem gameplay de jogos e trabalham com esse tipo de coisa na internet. E, devido a isso, primeiro que eu vou começar a gravar mais vídeos de gameplay. Vai ter, pelo menos, acho que uns três por dia. Eu vou tentar fazer três por dia de três jogos diferentes. Que eu vou tentar produzir conteúdo com cada vez mais qualidade pra vocês. Mas, o lado negativo disso, pra alguns, pode ser, outros queriam, até que isso já tivesse acontecido há algum tempo, é que eu vou ter que começar a narrar boa parte dos meus vídeos. E por que eu vou ter que começar a narrar? Você pode estar se perguntando, ah, mas ele tinha falado que preferia vídeos sem comentários e... Eu prefiro vídeos sem comentários, sério. Primeiro que é muito mais fácil pra mim e muito mais fácil pra vocês. Muito mais fácil pra mim e muito mais fácil pra vocês, vejam só. Porque, veja, eu jogo, edito, posso cortar as partes repetitivas e tudo mais, porque eu fico preso, encurralado em algum jogo. E depois, já publico. Já quando é narrada, a coisa complica. Porque se eu escolho jogar e narrar ao mesmo tempo, o meu cérebro já vai ficar uma coisa meio confusa, não vai ficar tão bom. Eu acho que... ainda nem sei como é que vai rolar esse esquema. Mas se eu escolho narrar enquanto eu gravo, enquanto eu jogo, vocês percebam que por aqui mesmo meu cérebro já começa a demonstrar sinais de bug. Vai dar, tipo, quase o dobro de tempo de trabalho. Mas também tem uns pontos positivos. Por exemplo, eu acho que se eu interagir mais com vocês, a gente pode criar uma ligação mais forte, de alguma forma. Eu posso criar uma ligação melhor com o público, eu posso entender melhor o que vocês querem. A gente pode ir conversando, literalmente, enquanto eu jogo, porque aí eu posso basear meu gameplay de acordo com o que vocês pedem. Ou eu posso fazer gameplay de acordo com o que vocês... Tem lados positivos de eu começar a narrar, de eu começar a conversar com vocês de uma forma mais direta. Mas não se preocupem, eu vou tentar ser o menos inconveniente possível nessas narrações. Vocês podem, inclusive, me dar uns toques. Olha, cara, você tá falando demais. Você tá falando de não deve, blá, 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 blá. Vou tentar melhorar, eu vou ouvir. Eu quero fazer agora o canal pra vocês. Isso aqui vai ser mais do que apenas um passatempo pra mim só. Vai ser um trabalho, realmente. Eu quero me dedicar a fazer algo que vocês gostem de assistir, que vocês queiram assistir. Vai ser uma relação mesmo de mão dupla. Eu, vocês, gostando do que eu faço, eu vou gostar de fazer mais do que vocês gostam do que eu faço. E alguns de vocês agora podem estar se perguntando, ah, mas por que você optou por esse formato agora, se você preferia o outro? Bem, pra todo mundo que faz o Let's Play, principalmente agora que eu tô fazendo parte dessa rede, existe um conjunto de regrinhas pra eles realmente criarem algum conteúdo em cima daquele material que eles estão usando. Pra não só ser uma distribuição do gameplay de tal jogo. Pra ser uma coisa que eu possa ganhar, você possa ganhar conhecendo um pouco do jogo, mas a empresa também não possa perder. A que fabrica, as produtoras de jogos, elas têm que continuar ganhando com isso. Então, o papel do Let's Player não é distribuir o jogo pra todo mundo ver do início ao fim, de ponta a ponta. É instigar as pessoas que assistem a adquirir o jogo. É isso que as empresas querem, na verdade. É por isso que elas estão deixando que isso aconteça. Então é isso, pessoal. O canal tá entrando agora numa nova fase. Eu espero que essas mudanças tragam coisas positivas pra mim, pra você, pra todo mundo que assiste, e que a gente se divirta muito com tudo que for acontecer aqui. É isso, obrigado. Esse foi meu primeiro vídeo de vlog, eu acho. Acho que eu tenho quase certeza. Se tiver algum, assim, algum arquivo esquecido há muitos séculos, eu não sei, pode até existir. Eu espero que vocês tenham gostado. E peço também pra que me ajudem a fazer um negócio bacana pra todo mundo. É isso, obrigado. Até o próximo vídeo. Ah, avisando também que os gameplays que eu tô fazendo agora, que é de Ryze, e, o que mais, Ryze, Strike Suite Zero e Final Fantasy X-2. Esses gameplays vão continuar sendo não comentados. Eu comecei eles dessa forma e eu quero terminar dessa forma. Então é isso, pessoal. Até uma próxima conversa. Por enquanto, a gente ainda vai ficar se vendo bem raramente, mas deem opinião. Se você é novo, apareceu agora aqui, espero que você se inscreva e participe, interaja comigo e com os outros usuários também. E é isso. Pra quem não gostava de falar, eu até que falei demais. Até uma próxima. Até mais. Não sei se você mandou um beijo, um abraço. Tchau, tchau.